Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para falar de possivelmente um dos lançamentos mais aguardados aí do serviço de streaming Netflix, produção original na Netflix, em parceria com um diretor de terror que eu, pelo menos, considero ele num patamar muito próximo do James Wan, em termos de como manusear uma câmera, te inserir dentro de casas e contextos e histórias e vender ideias sobre seus personagens, e coloco ele ali no ranking, pelo menos pra mim, dos diretores contemporâneos de terror mais mainstream, deixando isso bem claro, junto ele ali, James Wan, ele, Jordan Peele, estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Mike Flanagan, responsável ali pela antologia das mansões, a maldição da residência Rio e a mansão Blee, além de filmes que ele já dirigiu antes ali de fazer essas parcerias com a Netflix, estou falando de A Missa da Meia-Noite, produção original, ideia dele, ele dirigiu sete episódios, sete episódios, cada um deles com uma hora de duração, isso me assustou bastante, tenho que admitir ali que os dois primeiros episódios, cara, tem muita gordura, mas é justificado, aqui ele faz ali a sua homenagem a um dos seus maiores influenciadores, que é o Stephen King, então assim, ele quer te situar, ele quer mostrar que cada personagem que vai ter o seu momento em tela tem algo pra contar, tem uma história, tem um background, tem um... o que que eles estão sofrendo, e pra isso ele precisa de tempo, e ele usa esse tempo ali nos dois primeiros episódios, a partir do terceiro, a coisa degringola, é solto, é loucura atrás de loucura, é revelação atrás de revelação, e eu gostei muito do resultado final, não é uma minissérie perfeita, lembrando, é uma minissérie, a princípio ela tem o seu começo, meio e fim, não vai ter uma continuação, então eu vou tentar fazer a sinopse com o mínimo de spoiler possível, análise com o mínimo de spoiler possível, quando for ter spoiler, eu prometo que vou deixar a tela em preto e branco, beleza? Vamos lá então, acompanhamos aqui um jovem rapagão que estava curtindo a vida doidado, enchendo o cu de cachaça, bate o carro, mata uma mulher, infelizmente, e ele só sai com alguns arranhões. Ele é condenado, e pra ter ali a sua condicional, ele volta a morar com os pais em Crocket, ali uma, vamos dizer, uma vila de pescadores ali num litoral, coisa e tal, vai pra lá, o cara já estava acostumado com a vida de cidade grande, tá ali meio perdido, sem saber o que fazer, sem muita oportunidade, sem muito ter o que fazer, só que nesse processo aqui tem uma informação que ela é muito relevante, que é o Tom da série, né? Nesse processo de ser preso, ele não encontrou Deus, ele era a coroinha da igreja e tudo mais, mas sim, ele se afastou de Deus, ele se tornou ateu, não por culpar Deus pelo que aconteceu com ele, mas porque ele foi lá, e dentro da prisão mesmo, ele começou a pesquisar diversas linhas de religião, e acabou encontrando no ateísmo ali o que ele precisava pra ficar bem dentro da prisão e superar os seus problemas. E Crocket é um vilarejo tão pequenininho, e as pessoas são ultra católicas, assim, são católicas ao extremo, então esse elemento dele ser ateu, o elemento de o xerife da cidade ser muçulmano, é o que vai reger ali as tensões dentro da cidade. Por que que tem um cara que não acredita em Deus? Por que que tem uma pessoa que acredita em um outro tipo de Deus, um outro tipo de religião que não o cristianismo, não o catolicismo? E o grande charme da série, eu acho que acaba sendo esse, essa questão das religiões, os conflitos religiosos, a intolerância religiosa. Por que que eu não posso aceitar a pessoa que tem uma religião diferente da minha, que enxerga Deus de outra forma e que não me faz mal algum? A série, que já começa a análise de fato, ela trabalha de maneira muito singular, eu diria, dentro do terror contemporâneo, monólogos, né? Quando o personagem é questionado e ele começa a demonstrar o seu ponto de vista, a câmera acaba indo ali pra ele e é quase um monólogo. O Mike Flanagan, nessa série principalmente, ele trabalha muitos planos prolongados, sequências longas, sem corte e até mesmo o plano sequência, que a gente até viu ali, muito bem executado no sexto episódio de A Maldição da Residência Rio, um plano sequência épico, pra mim assim, um dos melhores que eu vi nos últimos anos. E aqui ele também faz esse trabalho. Ele conta com um elenco muito bom, muito afiado, é muito difícil tu não ter o mínimo de empatia por pelo menos um ou dois personagens. Eu gostei de todos, eu acho que todos tinham alguma história pra contar. Quando eu digo empatia, não significa que eu torci por todos. Tem personagem ali que é muito difícil tu torcer, muito pelo contrário, eu torci negativamente pra que a pessoa acabasse se ferrando. E isso tem muito da mão do Mike Flanagan, dele de conseguir colocar elementos que tu consiga se identificar nesses personagens, pessoas que tu conhece, pessoas pelas quais tu torce, até mesmo tu mesmo se ver naqueles personagens ali, se questionando, vivenciando os conflitos, coisas que passam no teu dia a dia. A série, ela é rica nesses diálogos, só que ao mesmo tempo, isso que é um grande acerto do Mike Flanagan, principalmente nessa minissérie, é um grande problema. Um dos feedbacks que eu tive no Horror Gratuito, postando o que eu tava assistindo, as pessoas vindo comentar, muitas pessoas desistiram logo no segundo episódio, porque é muito arrastado, é muita informação, não é uma série, eu pelo menos não consegui fazer isso, de maratonar um atrás do outro. Eu maratonei só do quarto em diante, assim, tipo, que ali já tava engrenada, a história já tava correndo, e os novos elementos que eu ia jogando em tela, realmente eu queria ter a resposta praquilo o quanto antes, mas os dois primeiros episódios são muito arrastados, e é muito diálogo, e parte desses diálogos, às vezes é uma frase solta ali que acontece, que é o que vai te dar o link lá no final pra tu entender que, tipo, o que aconteceu ali no final não é tão absurdo, porque tu teve uma breve informação sobre aquilo, mesmo que fosse um rumor. Então a gente tem um texto muito afiado, porém, contudo, entretanto, extremamente arrastado, então não é todo mundo que vai conseguir curtir a vibe da série. Temos um nível de violência que eu acho que poderia ter sido maior, mas eu entendo que pra conseguir uma camada maior de assinantes curtindo, foi necessário segurar um pouco a mão. Eu acho que a gente viu coisas um pouco piores em A Maldição da Residência Rio e até mesmo na Mansão Glee, mas sim, há um nível de violência aqui. O grafismo, digamos assim, é muito em termos de sangue, não vai ter necessariamente tripas voando na tela, mas há sim um elemento de sangue muito presente, principalmente depois do terceiro episódio. O clima de tensão, ele é construído não de maneira claustrofóbica, ele tem muito, principalmente nos dois primeiros episódios, ele trabalha muito com planos abertos, ele valoriza demais a sua direção de arte, que é muito boa. Esse é mais um dos pontos favoráveis ao Mike Flanagan, ele tem uma direção de arte muito apurada, então assim, ele consegue te mostrar toda a bucolidade desse lugar, é um lugar, cara, uma das frases de um dos personagens é, meu filho tá morrendo de tédio, porque ele morava em Nova York, veio pra cá e tipo assim, cara, tu não tem nada, tu vai pra escola, da escola tu vai pra casa, tu vai fugir à noite pra fumar um com teus amigos e tal, mas não vai passar disso, né? Então assim, eu acho que a série, ela tem muitos acertos, tu tem um elenco muito bom, diálogos muito fortes, tem diálogos ali que me levaram a refletir e repensar diversas coisas que eu tenho no meu dia a dia, inclusive. Rola uma brevíssima homenagem ali ao que seria o Lovecraft com a sua cosmologia, digamos assim, como que nós nos vemos perante o cosmos e a nossa função dentro dele, ele consegue encaixar isso, não tá lá escrito, né? Ah, nossa, eu pensei em Lovecraft e botei isso, mas tu vê ali que tem pinceladas, como eu disse, ele homenageia de maneira muito visceral o Stephen King aqui, eu vou citar uma obra, mas aqui é quase um grande spoiler, então pula se tu não quer saber, mas uma das maiores influências pra ele nessa produção foi Salim Sloth, que é a obra do Stephen King que trata de vampiro, né? Então assim, tu tem toda uma questão de uma cidade bucólica, pequena, há um elemento novo surgindo e fazendo coisas acontecerem. É interessante, aqui já acabou o spoiler, pode voltar tranquilo, é interessante também esse elemento do novo, né? A cidade, como eu disse, ela é muito católica, ela tinha um padre lá que tinha as missas diárias, ele conhecia todo mundo, né? Praticamente assim, as crianças cresceram junto com esse padre e ele foi enviado pra Terra Santa e na volta da Terra Santa a princípio, ele teve um problema de saúde, teve que ficar no continente e mandar um novo padre, que parecia já conhecer todo mundo, ele já sabia dos problemas de cada pessoa e ia tocando a vida da maneira que ele achava que seria melhor pra curar essas pessoas. Esse elemento do novo, ele é muito bem trabalhado nos dois primeiros episódios, depois o carisma desse personagem, ele é tão inacreditável, como é pra ser de líderes religiosos, né? Que as pessoas simplesmente passam por cima disso. Eu acho que é uma minissérie que ela demanda a tua atenção, ela demanda o teu cuidado pra que tu invista tempo nela, não é uma coisa que, ah, beleza, são sete episódios de uma hora, então em sete horas é maratona. Eu acho que é muita informação pra ser processada, eu acho que vale a pena ali tu quebrar ela em pelo menos dois dias e dá essa chance, tenha paciência, porque os dois primeiros episódios eles te preparam pro pior, até porque do quinto até o sétimo, até o seu final, é pau o tempo todo, é correria, 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 correria. Temos diversos diálogos sobre questões religiosas, isso pode incomodar uma parcela do público, até porque ali ele cutuca muito bem os católicos fervorosos, que tipo assim, Deus me ama mais do que tu porque eu sou católico, isso é notório, tipo, o que eu tô dizendo aqui, se tu é católico, eu espero não tá te ofendendo, mas se tu é dessa linha de raciocínio, eu espero sinceramente que tu vá se fuder, porque tipo, é lindo quando um dos personagens joga isso na cara de uma dessas católicas, que tipo, cara, Deus ama todos de maneira igual, é igualitário, não é tu quem decide quem Deus ama mais ou menos. Então eu acho que ele tem diversas cutucadas que pode mexer ali com bril e com orgulho de algumas pessoas, então tem a parcimônia, lembre-se que é uma obra ficcional, por mais que tenha diversas coisas ali que são jogadas de forma baseada em fatos reais, né, tipo, essa questão de intolerância religiosa, qualquer muçulmano é um terrorista em potencial, um ateu é um cara perdido que não merece confiança, isso é dito mais de uma vez durante a série. Então assim, eu acho que a nota pra ele, vamos lá, aqui depois da nota eu vou justificar o porquê que eu dei essa nota, pra mim é uma nota 8, explico o porquê. Nos dois primeiros episódios tu tem dois elementos que acontecem, que aparentemente eles são importantes o suficiente pra roubar a atenção de mais de 5 ou 7 minutos da narrativa, inclusive o problema que acontece logo no começo do segundo episódio é o que tem um plano sequência maior dentro da série e é lindo o que ele faz, é mais de um personagem interagindo com o que tá acontecendo, então tem dois personagens conversando aqui, vem um terceiro, aí um sai e a câmera continua ali, aí continua indo e voltando e vai e vem, só que é um problema que ele aparece, ele é comentado e depois ele simplesmente morre, tipo assim, somem, e não é um problema pequeno, não é tipo assim, ah, alguém bateu o carro, sabe, tipo, e ninguém morreu, né, porque se tivesse batido o carro e alguém morrido seria um problemão, mas assim, é um problema de magnitude gigantesca, porque tu não sabe o que é aquilo, tu não sabe o que ocasionou aquilo e a gente não tem nenhum fio de investigação acontecendo, muito pelo contrário, acontece um outro problema de proporção muito menor, por mais que seja um problema, mas ele é de proporção bem menor, e aí foda-se aquele problema que aconteceu no primeiro, no segundo episódio, no começo do segundo episódio. E isso acontece em diversos momentos da série e isso me incomodou muito, assim, porque quando tu tem um problema que ele é jogado, tu imagina que aquilo ali, ou ele vai trazer uma solução, ou ele vai trazer novos níveis de argumentação pra embasar o que vai acontecer lá na frente, e esse problema ali aconteceu, ele é esquecido e sequer é citado depois do terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo episódio. E isso me gerou uma pequena frustração, porque eu gostei de como ele foi apresentado, eu gostei da comoção que ele gerou em diversos personagens, e de repente, tipo, ok, vamos esquecer disso, não tem problema, vamos lá tomar um vinho e tá tudo resolvido. Não é assim que a banda toca, né? Então, e isso acontece em pelo menos dois ou três episódios, tu tem alguns elementos que são apresentados, eles não são devidamente trabalhados, e são esquecidos logo em seguida, isso me incomodou muito, mas muito mesmo. Mas eu acho que de uma maneira geral, como eu disse, é um texto incrível, muito bem dirigido, é uma série muito bem dirigida, tu tem diversos planos sequência, tem diversos planos ângulos de câmera diferentes do habitual, que são utilizados principalmente nos dois primeiros episódios. A partir do quinto episódio é desesperador o que acontece, tipo, os finais dos episódios são do tipo, cara, acabava o episódio e falava, eu não acredito que ele fez isso. E é de uma coragem tremenda o que ele fez, porque algumas decisões que ele tomou para alguns personagens são bem questionáveis, sabe? Mas a maneira madura como ele dirige, ele te convence que aquilo era necessário para a condução da história, faz com que o Mike Flanagan, como eu disse, ele tá ali num nível James Wan, Jordan Peele, lembrando que eu tô falando de diretores mainstream que fazem trabalhos para mainstream, tá? Não vou citar aqui diretores mais cults, digamos assim, porque é uma pegada completamente diferente. Então, nota 8, vale sim a pena, dê a chance para a série, resista aos dois primeiros episódios, que não são ruins, eles só são arrastados, mas depois a coisa engrena e, cara, é muito louco. Fica aí também o ressalvo para as ótimas referências que ele deixa em pôsteres, né? Então tem o pôster da Dona Scully, do Arquivo X, tem o pôster do Seven, o Sete Crimes Capitais, tem o pôster de Pânico, né? A série Pânico, a série de filmes Pânico. Então, assim, eu gostei dessas referências que ele conseguiu colocar para situar os gostos dos personagens, isso é sempre muito bem-vindo. Eu acho que esses easter eggs, digamos assim, são sempre bem convidativos aí para a gente conseguir ter essa empatia que ele consegue trabalhar nas suas produções. Beleza, gurizada? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o convite para mais tarde, tem a live de The Walking Dead, sétimo, penúltimo episódio desta primeira parte da décima primeira temporada. Lembrando, são divididos em três. E tem também a live lá no Instagram do Crítica Gratuita, eu e o Anísio lá debatendo coisas muito malucas e mirabolantes. É isso, beijo, abraço e tchau, hein? Fui, valeu, falou!